Oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Professora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Ligue e participe, 3386-1400, ou através do nosso WhatsApp, 98486-7633. E também, internauta, você pode participar através do nosso site, www.radiorriodejaneiro.am.br, também através do nosso Facebook. Você pode procurar lá no Facebook, Rádio Rio de Janeiro, e participar ao vivo, porque o nosso programa aqui, nós agora estamos com câmeras de alta definição, e estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook, participando com vocês. E hoje, no nosso programa, junto aqui comigo, André Monteiro, Nádia do Couto do Vale, Moisés e Dirceu Machado. E vamos trabalhar um tema muito importante na nossa atualidade, que é a paz. E como base do nosso programa, nós vamos fazer, usar um texto do livro Palavras de Emmanuel, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Paz, conservar a paz em Cristo, não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir do serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós, em toda a terra. Não acreditemos em paz ambiencial, sem paz dentro de nós mesmos. A fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Poderá alguém insistir na obtenção da verdadeira paz, quando ainda disputa a ferro e fogo a posse de bens perecíveis? O que verificamos é que, sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-pais são encenações diplomáticas, sem fundo prático, não obstante intenções respeitáveis. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Então, amigo ouvinte, nós vamos até, para dar uma baseada no nosso estudo, nesse nosso programa de hoje, vamos ouvir um pouquinho da música Pela Paz, de Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tem uma grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pelas florestas Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza De te amar A paz Durante a nossa existência como sociedade, como civilização, fomos defrontados de tempos em tempos por guerras, por conflitos, guerras muitas vezes que ceifaram muitas vidas. Obviamente que temos momentos de paz, de tranquilidade, Essa é a regra da nossa vida, mas em momentos, por exceção, nós em algum momento entramos ou verificamos uma situação de conflito. E diante dessa situação, até que nós vivemos atualmente nossa sociedade, essa questão dos conflitos, das brigas das nações, como a gente vai agir na paz diante desses conflitos? Como superar esses momentos sem contribuir de uma forma negativa para que o conflito seja instaurado? Temos os grandes conflitos, que às vezes nações buscam uma se sobrepor às outras, temos as guerras santas, às vezes uma religião também tentando se sobrepor à outra, às vezes temos guerras e conflitos no nosso trânsito, disputa por uma vaga de estacionamento, às vezes vemos conflitos e guerras dentro dos nossos lares, familiares, irmãos, disputando alguma coisa e colocando a sua vaidade, o seu orgulho e o seu egoísmo. E como nós, espíritas, cristãos, devemos agir diante desses momentos? Nádia do Couto Vale, como agir na paz diante dos conflitos? Pois é. Como é que você age pela paz se você também tem conflitos dentro de si mesmo? Sim. O próprio Jesus disse que nós devemos ser pacificadores. Porque pacífico, nós até podemos ser ou estamos lutando talvez para sermos pacíficos, porque o pacificador é aquele que irradia a paz. Para você irradiar a paz, construir a paz, você tem que ser portador da paz. E nós ainda temos os nossos próprios conflitos, derivados naturalmente do afastamento, e depende do grau de afastamento que cada um de nós esteja da lei. Porque estar junto da lei é exatamente estar em paz. Porque a lei de Deus, que é Deus, que é amor, que é paz, que é beleza, é exatamente esse ponto de encontro em que o ser, a criatura, identifica-se com a fonte e vai aurindo e irradiando, porque assimila completamente a paz ou a vibração em que está mergulhado. Na antiguidade clássica, havia um axioma, axioma é uma coisa que não se discute, um axioma, civis, passem para bellum. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. É claro que isso ainda hoje vige. É só nós vermos aí os noticiários, não só no nível de estados, também dentro das nações há conflitos de guerra entre grupos, entre segmentos. Na esfera doméstica também, muitas vezes, se instala um conflito bélico de vibrações, porque nós também achamos que não desejar o mal e não ter armas é não estar em estado belicoso, mas isso não é verdade. Porque, inclusive, em termos gerais, entre os países, entre as nações, o estar em paz, ou seja, não estar em guerra, não significa que está em paz. Nós constatamos aí o tema todo, sim. Só um detalhe, não fazer o bem, por si só, já é o mal. Já é o mal, exatamente isso. É o mesmo raciocínio que se aplica. Então, não fazer a guerra não significa que a pessoa esteja em paz, porque muitas vezes, e nós constatamos isso no plano dos estados, está havendo uma preparação para a guerra. Então, o homem que tem essa índole belicosa ainda, está, nós podemos dizer, sob esse ponto de vista, que o homem está em permanente guerra, ou pelo menos ele está em permanente estado de guerra com o outro. Só que, quando ele faz guerra para o outro, do ponto de vista vibratório, magnético, ele está em guerra dentro de si. Porque, se você não está em guerra consigo mesmo, você irradia paz. Sim. Porque aí você projeta isso, exterioriza isso para o outro e para o ambiente em que você está. Nós podemos ir fazendo esse exercício, que é um exercício cumulativo, de nós irmos nos construindo em alguns pontos. Se nós fizermos um exercício de autoavaliação e acharmos que a nossa irritabilidade é um ponto em que nós explodimos, e aí nós fazemos guerra com o outro, ou fazemos com o cachorro, ou fazemos com o sapato que jogamos fora, fazemos guerra com a cadeira, porque também jogamos, batemos a porta, respondemos mal ao porteiro, ao familiar, etc. No trabalho também ficamos com, como é que se diz, cara emburrada para o companheiro. Isso tudo é estado de guerra. Nós não precisamos estar com armas materiais, revólveres, etc., porque nós temos outras armas. Nós temos um olhar lancinante, nós temos uma entoação e uma voz gélidas, nós temos uma vibração de negatividade para com o outro, que funciona como bólidos mentais e vibratórios energéticos que alcançam o outro, nós sabemos disso. Então, nós temos exemplos, os estudos a esse respeito dão conta de que até hoje a humanidade só teve realmente como período de paz cerca de uns 200 anos. Isso é muito pouco, estatisticamente isso é nada, nós poderíamos dizer, né? Então, nessa condição, nós poderíamos julgar, ah, mas se sempre foi assim nessa vibração na Terra, então a humanidade sempre esteve assim? Não. Porque você veja, há seres de paz em meio a ambientes belicosos. Sócrates foi uma presença de paz num ambiente extremamente refratário a ele, portanto, belicoso com relação a ele. Não se pode nem falar de Jesus, porque era a guerra, o Império Romano e tudo mais. Depois temos Francisco de Assis, temos Gandhi, temos várias figuras, temos no nosso próprio tempo, Chico Xavier é um ser de paz no mundo, em um mundo que está belicoso, nós estamos nesse mundo. E outras figuras tantas que nos dão essa exemplificação para nós buscarmos segui-los, né? Porque, fundamentalmente, nós devemos nos contrapor à Antiguidade Clássica, se vis passem, para belum, se você quer a paz, prepare-se para a guerra, nós devemos ter um outro lema agora, à luz do Cristo, e seguindo as diretrizes dos Espíritos orientadores da humanidade no Espiritismo, se vis passem, se queres a paz, para passem, prepare-se para a paz. É o que nós devemos estar fazendo. Aliás, nós estamos fazendo aqui, né? Isso aí. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Ligue e participe 3386-1400, a Sheilinha vai lhe atender. Ou então, pelo nosso WhatsApp, 98486-7633. E hoje, aqui na operação, já ia esquecendo, o Michel, e no nosso apoio de mídia, o Caio. E aqui, pelo nosso Facebook, tem a Alexandra Fernandes. Boa tarde, queridos amigos da doutrina. Linda a canção. E ela diz que o filho dela adora essa música e manda abraços para todos. Graça Gomes também, mandando aqui abraços para todos. Paz e luz. Franci Leide, a música é belíssima. Luciana Vale, esse programa é muito importante e maravilhoso. Precisamos muito de paz, mas que possamos fazer a nossa parte. A paz começa em nós. E eu vou passar a palavra aqui agora para o nosso querido Dirceu Machado. Dirceu, como agir na paz diante de conflitos? Eu acho que eu começaria da mesma forma que a Nádia. É difícil, não é? Mas não é impossível, não é? Não é impossível. Não é impossível. Agora, vejam só. Tivemos aqui na explanação uma série de exemplos onde a maioria de nós reagiria de forma não pacífica a situações que se nos apresentam no dia a dia, tanto em casa quanto no trânsito e etc. Ampliando um pouco mais também em termos da nossa nação, em termos de várias nações, lutando, cada um apoiando determinados conceitos que julgam os mais adequados e corretos. E a maneira como defendem quase sempre, os seus pontos de vista quase sempre encaminham para divergências quase que violentas. E muitos pensam que talvez a religião seja a solução. Vejam que eu digo a religião como algo externo a nós. Uma opção ser uma pessoa religiosa. E nós vemos que, por incrível que pareça, em toda a história da humanidade, até nos conceitos religiosos, há divergências tais que levam, inclusive, a guerras, a assassinatos. Quer dizer, há uma violência extrema. Isso não agora. Talvez muitos pensem, realmente, até há pouco tempo, católicos e protestantes lutavam lá na Europa, particularmente nas ilhas britânicas, e coisas desse tipo. Imaginando, não apenas em denominações cristãos contra, como eram os cruzados, contra outro tipo de denominação religiosa, mas até dentro do cristianismo, ele, propriamente dito, grupos se formavam, uns contra os outros, em violência. Isso não agora. Isso desde o início do cristianismo. Já lá, pelo ano 200 d.C., no início dos primeiros movimentos dos grandes padres da Igreja Católica, se levantaram grupos, considerando um grupo como herege e o outro como ortodoxo. E eram guerras sangrentas, principalmente, lá por volta do século IV, 300 e pouco, quando se levantou a questão da divindade de Jesus, que aquilo criou situações bastante violentas. Então, não é o existir uma religião, mas é como já foi dito pelo próprio mestre Jesus, a gente ter a paz dentro de nós. E como é que isso é possível? É um exercício realmente diário, porque a todo instante há situações que parecem que nos convidam à divergência. Nós temos que nos policiar para não, a partir de opiniões contraditórias em relação ao outro, ao nosso próximo, não caminharmos para uma divergência, de tal forma que há de haver, serem irreconciliáveis as opiniões. Porque quando se tornam irreconciliáveis, aí, naturalmente, se tende para uma violência, talvez não física, mas até mental, etc. Mas nós temos que realmente usar os conceitos religiosos, e quando eu digo os conceitos religiosos, eu digo os conceitos cristãos. Essa é a religião que nos está agora, que nos foi pregada por Paulo, e veio até nós por Paulo. São os conceitos de Jesus, de o que é um homem de bem, o que é um homem ético, etc. E usar isso no nosso dia a dia, dentro de casa, ao sair, no nosso serviço. Então, em todo instante, isso pede de nós um comportamento, um policiamento sobre as nossas reações muito grande. Isso é o que temos que fazer, partindo, naturalmente, de um estado de espírito, preparado para isso, de conceitos, lembrarmos sempre dos conceitos da paz que Jesus veio pregar. O sermão da montanha é cheio de exemplos, cheio de lições. Se você estiver indo para um templo, tem uma passagem no Evangelho de Mateus que fala assim, se você estiver indo para o templo, fazer o teu sacrifício, levar a tua oferta, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você para, deixa a tua oferta ali, vai se reconciliar com o teu adversário. Reconcilia-te com o teu adversário. Exatamente. Depois vem e faça, então, a tua oferta. Então, a todo instante, não é só, então, a religião. É o que a gente traz dentro do peito, a partir dos conceitos do nosso Mestre Jesus. Esse é o exercício diário que temos que fazer. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Ligue e participe 3386-1400, também através do nosso WhatsApp, 984-86-7633, também através do Facebook, você nos ouve, nos assiste ao vivo. E aqui também, para dar sua contribuição, Moisés Santos. Moisés, como agir na paz diante dos conflitos? Porque normalmente também a gente quer muito fazer a paz, mas de uma forma externa. Que o nosso semelhante fique em paz, mas quando nós mesmos não mantivemos, a gente não cultua essa paz dentro de nós. Como é que a gente consegue agir na paz diante de uma dificuldade, de uma situação de conflito? Conta-nos, Humberge Campos, no livro A Boa Nova, que quando Jesus chegou pela primeira vez ao Templo de Jerusalém, e era um desconhecido, um forasteiro, um sacerdote do Templo o abordou e perguntou qual o motivo da sua presença, o que ele via fazer ali. E, resumindo, ele disse que veio construir o reino de Deus dentro do coração humano. E o sacerdote questionou onde estão os seus súditos, onde estão as suas posses, onde esse reino poderia ser construído, que ele não conseguia ver e enxergar. Porque, na verdade, ele não é fora de nós. Ele é um reino dentro de nós. Então, essa construção desses valores é conquista de cada um de nós, segundo o próprio interesse. Nós temos que buscar com sabedoria e avaliarmos a nós mesmos para reconhecer qual é o vínculo que nós estabelecemos mentalmente com os interesses externos. O que é que nos chama a atenção fora de nós que faz com que nós busquemos o julgamento, a condenação, a depreciação, o partidarismo dessa ou aquela nação no momento que decide pela guerra. Porque Emmanuel explica que um dirigente que desenvolveu a sua capacidade, habilidade de comando e a intelectualidade não está obrigatoriamente acompanhada a sua personalidade da educação espiritual. Então, a inteligência sem educação espiritual pode ser um motivo de exacerbação da vaidade e escolha pela guerra, estabelecendo assim os conflitos. Sendo que, sempre que esses conflitos surgem, eles vão abranger as coletividades e as suas necessidades de reparação. Mas quanto nós nos superamos diante de tudo isso? Quanto nós podemos realizar e fazer nações crescerem e desenvolverem-se num motivo justo, porque a experiência da guerra, do conflito externo é conhecida de todos como devastadora e desumana. Ninguém gosta, ninguém aprecia, ninguém quer conflitos externos. Mas o vínculo que nós estabelecemos mental é o dever do cristão para não se associar às consequências dessas escolhas externas. E é isso que nos mantém em paz, essa consciência do que nós escolhemos, para onde focamos os nossos valores, porque as determinantes consequências virão para todos nós. Programa Debate na Rio, aqui pelo nosso Facebook, a Lídia Maria, linda essa música, Darcy das Neves, abraço a todos da Rádio Paz no Mundo, Ana Paula Menezes, Cristiano Moreira compartilhando aqui também, nosso querido Cristiano, Solidônia Alves, a paz do mundo começa dentro de nós, Ana Lúcia Dias, parabéns pelo programa, aqui também a Amélia agradecendo e parabenizando o programa, Alexandra parabenizando a Nádia pela colocação, beijo Alessandra, Sandra Pinheiro também participando aqui pelo Facebook, Marisa Arruda, a paz no mundo começa por cada um de nós, Heloísa Helena, bom programa a todos, Rita de Cássia Souza, equipe maravilhosa, muita clareza nos temas, paz e luz para vocês, Fátima Berreal também, excelente programa, paz e bem para todos, aqui Maria Cristina, amo muito todos da família Rádio Rio de Janeiro, parabéns, nós também te amamos Maria, mesmo sem conhecê-la, Tânia, qual é essa pronúncia, Nádia? Estidvil, a Suíça está presente, mais uma vez, beijo Tânia, Tícia, Maria Helena Tavares, paz pela paz, Adriana Cristina, Taquara, Jacaré Paguai, Saquarema presente, aqui a Célia Regina, com paz encontramos o caminho, Sandra Cabral também, de Jaconé, enfim, muitas participações aqui pelo nosso Facebook, aqui a Tatiana Andrade, a paz no mundo começa com a paz interior, Nadir Pimentel, parabéns pelo programa, Alberto Rodrigues, amor e carinho, enfim, aqui a Sandra Cabral, paz no mundo começa em mim, se tenho amor, com certeza, sou feliz, se faço bem, ao meu irmão, tenho amor no coração, amigos ouvintes, nós faremos um pequeno intervalo e retornaremos em instantes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade, graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los, para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22, informando, nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com o CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita, leia na edição de setembro, Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec, não fique na solidão, veja porque evitar o isolamento é importante, saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita, assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Participe do Terceiro Feirão Pro Remanso Fraterno. É no próximo domingo, dia 24 de setembro, das 9 da manhã e 5 da tarde. E esta edição tem muitas atrações musicais, artesanato, livros, CDs, almoço, lanche e muito mais. Inscreva sua casa espírita pelo e-mail, sejaeditora.com. Terceiro Feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno, no Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí, 173 Pé Pequeno. Informações, 26013296. Terceiro Feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno. Participe. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Ligue e participe 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp 984867633. E você também, prezado ouvinte, você pode nos assistir, pode nos ouvir pelo nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br E também pelo nosso Facebook, onde você pode nos ver aqui ao vivo, com câmeras de alta definição, a culpa é do Caio, que agora expõe a todos os nossos, os nossos, as nossas complicações aqui estéticas. Nós podemos dizer, as nossas fugas. Mas você pode interagir conosco pelos nossos canais. E aqui pelo WhatsApp, Nádia, hoje nós estamos trabalhando o tema paz, diante das dificuldades, dos conflitos que temos vivenciados. Mais para a gente ter um alento, um consolo, um amparo, uma renovação das nossas esperanças em um futuro melhor. E aqui pelo nosso WhatsApp, o Marcos da Piedade, ele pergunta, dê exemplos na prática do que é ser um pacificador. Pois é, o Marcos, né? Marcos da Piedade. Vou começar com uma situação. O Chico estava caminhando e todo dia ele, enfim, se encontrava com um senhor, um homem, que estava virando o rosto. Não falava com o Chico mais. E isso foi se repetindo ao longo dos dias e o Chico foi ficando assim, sensível como era, né? Até que ele um dia, o Emmanuel, um dia percebendo o desconforto do Chico, o Emmanuel disse assim, Chico, vá lá e peça desculpas a ele. Aí o Chico disse assim, mas como, Emmanuel? Eu não fiz nada a ele. Chico, vá lá e peça desculpas a ele. Chico foi. Aí ele disse, ah, meu irmão e tal, se eu fiz alguma coisa que o ofendeu, que não caiu bem, eu lhe peço desculpas. Aí esse senhor abriu um sorriso imenso e disse assim, ah, Chico, eu nem me lembro mesmo. Está tudo bem. Abraçou o Chico e foram embora. Então, Marcos, esse aí é um momento em que nós estamos construindo a paz. Também ainda no Chico, existe aquela história da água, né? De você também disciplinar a sua palavra para você não dizer palavras mal ditas. Porque aí elas podem ser recolhidas pelo seu interlocutor como sendo mal ditas. E aí instala-se essa guerra vibratória. Mas, eventualmente, nós também devemos estar atentos. Não foi à toa que Jesus nos disse vigiar e orar antes de orar, vigiar. Mas é porque nós temos que vigiar o nosso pensamento. Muitas vezes, e os nossos mentores, pelo cuidado didático, eles dizem nos pensamentos, palavras e atos, né? A rigor bastaria que eles dissessem pensamentos. Porque ninguém faz nada sem pensar e ninguém diz nada sem pensar. Às vezes nós dizemos assim, desculpe-me porque eu fiz isso sem pensar. Isto não é verdadeiro. É porque o Espírito que nós somos, Espírito é mente, e, portanto, é o Espírito que está conduzindo todos os nossos atos na realidade objetiva e também na realidade, digamos, virtual, metafísica, que são os pensamentos, e as palavras, e as palavras são materiais. Com isso, nós construímos formas de pensamento descritas pelo nosso querido mentor, André Luiz, a esse respeito. Então, Marcos, nós não temos assim uma receita específica, porque cada um de nós tem um grau de sensibilidade, ou, digamos assim, de receptividade maior ou menor, a determinado calibre de, digamos assim, agressões, de certas situações em que o outro invectiva contra nós. Algumas questões nós já vencemos, superamos, outras não. Em algumas você é capaz de dar mais tempo, em outras você responde de imediato, o que também nunca é bom, porque a pressa é péssima conselheira. Então, nós não devemos levar tudo isso logo para o nível da reação imediata, porque senão nós podemos estar agravando também o nosso próprio quadro. Então, é assim, olha, uma receita para nós construirmos a paz é nós orarmos. Toda vez, é deitar, ao deitar, ao levantar, ao trabalhar, ao fazer programa na Rádio Rio de Janeiro, nós devemos orar. Também orar não é você se colocar em posição genuflexa e tudo. Você pode estar orando no momento em que você está pensando e você está disciplinando o seu pensamento para estar ligado a determinadas faixas vibratórias. Se você faz isso de forma consciente, você está construindo a paz. E não só a paz dentro de você, porque quando você faz isso, você automaticamente irradia isso. A física nos ensina que isso é inapelável. Nós não conseguimos dominar isso, porque nós irradiamos isso, o que somos, no nível em que estamos. E, às vezes, nós conseguimos piorar ou melhorar, dependendo do nosso grau de vigilância. Então, Marcos, você é mais suscetível a que tipo de, digamos, agressão, de estímulo negativo que roube a sua paz? Dependendo disso, você estabeleça uma técnica que um psicólogo norte-americano, que nós usamos muito na área de educação, que é o Skinner, e ele ensina a teoria dos pequenos passos. Então, você veja qual é a área em que você é mais suscetível a se irritar ou a revidar imediatamente. E, então, você faça um acordo de paz com você mesmo. E, naquele dia, você vai resistir a uma ou duas situações. Quando você conseguir vencer isso, você vai ampliando esse seu plano, o segundo passo, e assim, subsequentemente. Aqui, pelo nosso WhatsApp, Nelcy Mardinha Uma. O tema é importantíssimo. Temos que lutar para sermos pacificadores, porque a todo momento somos testados. Então, esse é o dever do Espírita, ser um pacificador. Abraços a todos. Dirceu, o que a Nelcy Mardinha está colocando aqui é importantíssimo, porque nós estamos fazendo aqui um programa sobre a paz. Vamos sair, vamos terminar o programa e vamos ser defrontados no nosso dia a dia, com trânsito, com dificuldades, e aí pessoas, às vezes, não respeitando os nossos direitos. E aí, como que a gente reage diante disso, até em cima do que ela está colocando aqui? Na minha opinião, essas situações que nos perseguem, parece que nos perseguem a todo instante, nos colocando em cheque, nos colocando em teste, parece que é justamente posto aí para ver em que ponto nós estamos na compreensão dos ensinos de Jesus, na compreensão e na prática, porque não basta compreender, não basta saber. Aliás, no próprio livro sagrado tem uma passagem que diz isso, aparece, se não me engano, uma epístola de Tiago, que fala assim, você crê que Deus é único, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios também creem em Deus e tremem e continuam demônios. Então, não basta saber, não basta conhecer, realmente o negócio é a prática, é a prática diária e parece que é um teste a nós, ao nosso aprendizado constante, a nossa vigilância, a todo instante, porque todos nós, sendo egoístas, nós achamos que a nossa opinião é que é a correta. O outro, quando eu emite uma opinião contrária, ele é o errado. Nos primeiros cristãos havia isso, os ortodoxos e os hereges. Nós pensamos hoje em dia dessa mesma forma, se eu tenho uma opinião sobre um assunto e o outro tem uma opinião divergente, o outro está errado e eu estou certo. E somos capazes de lutar até não sei que ponto para defender o nosso ponto de vista. E aí é o início das grandes divergências e das grandes lutas e batalhas, quando isso aumenta de dimensão, até as nações. Porque tudo vai muito bem até quando alguém, as nossas opiniões entram em conflito. Exatamente. Quando as pessoas não fazem o que a gente quer, não pensam da mesma forma com a gente, aí começa o nosso desafio. Esse é um dos pontos da nossa suscetibilidade, de que nós falávamos ainda há pouco. Mas quando o Dirceu disse situações nos perseguem, na verdade as situações nos perseguem tanto quanto as baratas. Porque você já percebeu que quando há numa sala várias pessoas, uma pessoa tem medo de baratas, justamente na direção daquela pessoa que vai. Então, é porque dizem os especialistas, os biólogos, não dizem, porque quando nós temos medo, nós exudamos determinados fluidos e ela capta. Então, ela vem sempre nos abraçar. Então, essas situações nos perseguem, porque do ponto de vista vibratório, aquilo é o desafio da aprendizagem do momento. Aquilo que a gente tem para resolver. Exatamente. Ou barata, ou uma situação, ou uma palavra mal dita, etc. Moisés Santos, a Maria Clarice de Petrópolis, ela deseja boa tarde para nós. Lindo programa. Quando vejo desarmonia, eu me coloco em preces e canto. E peço aos amigos que sei que estão comigo, que me ajudem a superar as dificuldades. Essa é uma maneira da gente conseguir se manter em paz, mesmo quando a gente está naquela situação difícil. Como é que a gente consegue, no meio de uma dificuldade, ou de uma afronta, de um desafio, de uma ofensa, a gente buscar, através da prece ou através da doutrina espírita do que o cristianismo nos ensina, a gente evitar reagir de uma forma negativa. Eu até me lembro do exemplo de Jesus, quando ele, em conferência com o sogro de Caifás, ele é perguntado e ele não responde. E aí ele é interrogado e ele não responde nada. E aí o centurião vem e desbofeteia Jesus. E aí Jesus não reage. Até o Divaldo coloca isso. Porque reagir, se fosse comigo, eu ia dar um tapa, eu ia ofendê-lo, fazer alguma coisa. Mas Jesus não reage. Ele age, porque ele questiona ao centurião. Por que você fez isso? Eu te ofendi? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma mentira? E muitas vezes a gente, quando provocados, a gente tende, ou não, mas na maioria das vezes, a reagir na mesma moeda. Exatamente. Agora, me fez lembrar a comunicação do mentor no final da reunião mediúnica, da última sexta-feira, lá no COI, que falou exatamente isso. Ele nos questionou da seguinte forma, em linhas gerais. Qual é o nível da nossa convicção? Qual é a estrutura de segurança ao abraçarmos o conteúdo da doutrina espírita? A ponto de nós não necessitarmos nem dos elogios e aprovações e muito menos nos depreciarmos perante as críticas. Porque você tem a sua convicção. Você recebe uma crítica. Você é atacado. E aí, qual é a nossa segurança a ponto de eu considerar essa opinião negativa ao nível de que eu perca o meu equilíbrio? Ou se houver um elogio, aquele insuflar do ego, que também é prejudicial para o médio, né? Que nós somos portadores da faculdade, somos intermediários, nem sempre estamos de posse, nem somos os portadores, mas sim os intermediários. Então, não temos esse testemunho mérito para nos vangloriar. Então, essa segurança vai medir exatamente essa reação em função do estímulo externo. Então, se eu dependo do humor do outro, se eu dependo do que está ocorrendo no ambiente externo para escolher a minha convicção, então, essa convicção ela não é segura. Ela vive falseada em função do externo. Então, essa postura já é uma condição, já é assim, uma predisposição para que qualquer que seja a opinião do outro, que ela seja sempre respeitada, mas não obrigatoriamente aceita como presente que vai ser desembrulhado e usado imediatamente. Então, a postura da vigilância é exatamente essa. Tornar-se pacificador é estar vigilante, é buscar a convicção e a segurança da própria escolha e vivê-la intensamente, independente da aprovação ou não do outro. Isso é se manter em paz. Isso eu me recordo até de Gantt, que questionado uma vez, assassinaram os pares dele e aí perguntaram você não se sente ofendido? Você não vai reagir? Não, mas eu não me ofendi com isso. Ele disse isso ao assassino dele. Quando o assassino atirou nele, ele disse isso. Ele deu, perdoa, você não me ofendeu. E ainda fez aquela postura, ainda fez aquela postura namastê, que é uma postura, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Ele fez isso diante do assassino dele. Nádia, a Vanda Jaques, ela diz o seguinte aqui, manda um beijo para você também. Mandei primeiro. Foi ela. Foi ela. Ela mandou primeiro, mas eu não vi. Boa tarde a todos. Realmente precisamos nos unir em pensamento em favor dos nossos irmãos que ainda ignoram a verdade do nosso evangelho. Um grande beijo a todos. Obrigado, Nádia. Sua presença foi divina. E porque agora a gente entra numa outra análise que a gente sai do desenvolvimento da paz em nós, mas como a gente vai colaborar para a paz coletiva na questão dos pensamentos, das nossas ações em relação a um fato, a um conflito que de alguma maneira mexe com o nosso equilíbrio. Pois é, exatamente. Primeiro, é não revidar, pelo menos de imediato, porque algumas situações requerem uma postura, um realinhamento da relação, da posição, das ideias, enfim, do que seja. Mas não de imediato. Tem que ser pensado para você não emocionalizar tudo e as emoções também não são boas conselheiras em muitos momentos porque tem uma relação direta com o nosso nível fisiológico. É melhor nós ficarmos com o sentimento que tem uma relação com o nosso plano espiritual. Então, Wanda, é exatamente nessa linha que nós precisamos estar atentos, inclusive, como espíritas, mas também como religiosos de qualquer linha que pratiquemos, porque a ética do evangelho é a ética normativa, mas se nós buscarmos em todas as religiões, na intimidade profunda dos pilares de seitas e religiões está aquele fazer ao outro aquilo que deseja que os outros façam com você. Então, essa é uma... não é à toa que é chamada regra áurea, não é isso? Porque ela institui a paz entre quaisquer criaturas em quaisquer tempos, sob quaisquer temperaturas e altitudes. Então, desse ponto de vista, Wanda, nós precisamos estar atentos também aos movimentos religiosos, porque nós já vemos que há, hoje, por força da intolerância, que é um tema cada vez mais, por absoluta necessidade, frequentado, e nós vemos que ao longo da história da humanidade, nós tivemos uma série de conflitos, tivemos guerras armadas, de conflitos interreligiosos, mas nós também temos guerras intra-religiosas, no seio da própria religião, como, por exemplo, foi a Inquisição no seio do catolicismo. e há uma série de exemplos sobre isso, já temos até um capítulo de um livro sobre isso, há uma série de exemplos a esse respeito, Wanda, e nós precisamos fazer isso também na Casa Espírita, e quem sabe a gente começa a pedir desculpas, como o Manuel mandou para todos os companheiros que ainda podem olhar assim, deste lado ou de outro, às vezes ele também nem está olhando assim, enviesado para você, por você, ele enviesou o olhar por conta de uma outra coisa naquele dia, ou ele está vivendo um momento de muita delicadeza, de muito enfrentamento, de muito desafio, e aí ele exterioriza dessa maneira. A rigor, o ideal para nós mantermos o nosso exercício de construção da paz é nós não deixarmos que aquilo que vai no fundo da nossa alma como dor, como desafio, etc., não transpareça e não acabe caindo em cima do nosso irmão. Mas nem sempre isso é possível, nós admitimos e porque precisamos reconhecer a doutrina espírita faz isso, a fragilidade, a fraqueza do ser humano, né? Sim. Dirceu, aqui pelo nosso WhatsApp, a Ana Paula Rocha do Lar de Tereza, ela diz o seguinte, não existe milagre, é através da reforma íntima que vamos transmutando velhos sentimentos, pois nossos pensamentos e ações nascem dos sentimentos impressos em nós. E na verdade não existe também, até complementando, essa é uma condição que naturalmente a gente vai atingir, porque a natureza não dá saltos, a gente passo a passo, como até a Nádia colocou no início em uma das respostas, que a gente passo a passo vai conseguindo fazer essa reforma em nós desses nossos velhos sentimentos, de raiva, de rancor, essa questão de colocar as nossas vontades em relação em detrimento do nosso semelhante. Você já colocou todo o assunto muito bem encaminhado. Eu gostaria também de lembrar um outro detalhe que muita gente pode pensar ou interpretar erroneamente que nós não devemos compartilhar ou defender um determinado pensamento nosso ou um determinado ponto de vista. Não é isso. A gente tem toda a liberdade de defender um ponto de vista, o que a gente pensa que seja o certo, ainda que não seja, mas a gente pensa. Então a gente tem que ser honesto com os nossos pensamentos, defender um ponto de vista, mas respeitar a opinião do outro, que tenha um outro ponto de vista, ver que ele também tem a liberdade de ter o outro pensamento. E isso, disso, dessa compreensão, nasce a paz, nasce a compreensão entre os outros, principalmente se o outro também pensar da mesma forma, que nós temos o direito de pensar diferente dele. Todos somos livres, podemos pensar diferentemente, mas temos que respeitar o pensamento de todos. para nós, devemos, no nosso pensamento, guardar as lições de Jesus, a moral que ele veio ensinar e depois ampliada pela nossa doutrina espírita. Agindo assim, a gente pode estar tranquilo no modo de pensar. Estamos no caminho, né? Nádia quer fazer uma colocação? Eu queria só fazer uma pequena observaçãozinha a respeito do nosso direito de defender o nosso ponto de vista. É claro que como pessoas nós temos esse direito, mas como espíritas nós não podemos pensar dizendo que somos espíritas, proclamando que somos espíritas, nós não podemos pensar diferentemente ou criar uma discussão em torno de um ponto que é doutrinariamente pacífico, sob pena de nós estarmos cometendo uma infidelidade epistemológica, né? Quer dizer, nós estamos falseando ou então nós estamos colocando em xeque em questão os postulados que foram codificados no nosso caso por Kardec e sob a supervisão dos espíritos orientadores da humanidade. Mas é claro que seguindo Jesus, como já ouvimos, acabamos de ouvir, é que é no nosso caso que somos cristãos, seguimos a Jesus. Moisés, Bianca Maior, mas tem uns nomes aqui que também complica o apresentador. Brincadeira, Bianca. O verdadeiro espírito é aquele que doma suas más inclinações e não aquele perfeito. Exatamente. E aquele que reconhece que existe um potencial para ser desenvolvido que é o maior potencial que o espírito pode realizar, que é o do amor. O livro Em Busca de Sentido do Vitor Frenkel, ele que foi um psiquiatra que foi elevado para o campo de concentração, com todo o horror da guerra e toda a destituição física e moral que ele passou e descreve muito bem, ele relata que sobrou dentro dele um patrimônio que ninguém podia tirar, que era o amor que ele mantinha pela sua mulher. Então ele dialogava mentalmente com a mulher, ele aceitava os horrores, as incompreensões, a dor, as situações dramáticas do campo de concentração, mantendo o amor vivo dentro dele. Foi isso que fez com que ele superasse todo esse panorama externo. Então, isso é uma prova para todos nós de que um ser humano comum, simples, estudioso, psiquiatra, estabeleceu um sentido de vida, acreditou no amor, viveu até o fim e está aqui depois para contar a história toda de superação. Então, concluímos que independente do panorama exterior, dos conflitos exteriores, há uma construção que podemos realizar nesse sentido que é capaz de superar toda essa situação. Por isso que o pensamento está na raiz de tudo. Quando você pensa, e ele fez, pelo amor, que é paz, a grande vereda de saída daquela situação horrenda. Amigo ouvinte, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa e como mensagem pela paz, nós vamos colocar mais uma vez a música Pela Paz de Nando Cordel, desejando a todos que essa paz se reavive em nossos corações e até a próxima semana se Deus quiser. Para a gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Faz pela paz Pela esperança Faz pela paz Pela floresta Faz pela paz Pela coragem de mudar Faz pela paz Pela justiça Faz pela paz A liberdade Faz pela paz Pela beleza de te amar Faz pela paz Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, 1h55 Faz pela paz Faz pela paz